Oi, meninas, bem-vindos ao canal CNKX, que é onde nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é moda. Uma pergunta de uma seguidora. Lu, gosto do marrom, mas o que você acha, Lu, do marrom no verão? Ele não pesa demais? Então vamos lá. O que você acha, Lu, do marrom no verão? Qual é o seu comprimento da manga, da perna, do vestido? Aí você vai me dizer, Lu, mas como é que vocês fazem isso? Você vai entrar em contato com as minhas meninas lá da Corte Brasil, ou pelo Messenger, ou pelo Direct no Instagram, ou pelo WhatsApp, e vai perguntar pra elas como é que faz isso. Elas vão explicar direitinho pra vocês, vão dar o videozinho que eu ensino a fazer isso. Falando assim, aparenta ser difícil, mas não é. Vocês vão aprender rapidinho, tira a medida do teu vestidinho, da tua calça, porque de repente você é muito alta, você é muito baixa, você precisa de um comprimento personalizado. E as peças vão chegar até você, no comprimento que você pediu. É muito fácil. Entre em contato com as meninas da Corte Brasil, que vocês vão aprender e vocês vão amar receber as peças da casa de vocês, sem precisar mandar em costureira pra fazer ajuste nenhum. Meninas, vamos lá falar da cor marrom? Então, a cor marrom, ela é considerada uma cor pesada. Pro verão? Claro que existe um leque aí de marrons. Do mais claro, do caramelo, enfim. Até o marrom café. Talvez nós estejamos falando, neste vídeo, apenas do marrom café. Que ele é um marrom escuro, marrom queimado, marrom forte. Um marrom que, quer queira, quer não, tem remédio ao inverno. Aí eu vou falar pra vocês, vocês vão deixar de usar o marrom? Gente, por exemplo, eu sou uma que eu não gosto de usar essa parte aqui, marrom. Tem que ter algo que quebre esse marrom aqui. Eu vou ensinar a vocês como é que vocês vão fazer isso. Primeiro, você não vai misturar com preto. Marrom com preto, os dois são pesados. Então, não faz essa mistura no verão. Esquece. A outra cor que você não vai misturar é com azul marinho. É tudo cor escura. Então, você já tá com o marrom café pesado e você joga mais uma cor pesada em cima. Vai ficar um look pesado e quente. Você não vai gostar. Lu, mas então, com o que é que eu vou misturar? A primeira possibilidade, você vai misturar com tons vibrantes. Vermelho, pink, amarelo, laranja, verde, bandeira, azul, cobalto. Vai alegrar esse marrom. Mas aí, ele me dá a impressão que ele só vai alegrar. Ele não tá refrescando. Realmente. Ele só alegrou. Ele não refrescou. Mas e pra refrescar mesmo? Porque esse look com tons vibrantes, look marrom com tons vibrantes, talvez você vá gostar de usar ele à noite. Uma noite quente. Lu, mas é só o escaldante. Só o super quente, que eu tô morrendo cozida. Por que que eu vou juntar esse marrom? Você vai juntar ou com tons pastéis, ou com os neutros claros. Gente, aí fechou. Os candy colors, o rosinho, o azulzinho, o lisalilazinho, verdinho, amarelinho. Junta com esses candy colors. Pronto, você já equilibrou. E também com os neutros claros. Quais são os neutros claros? Branco, bege, depende de um cinza clarinho. Tudo clarinho, gente. Bem clarinho. Aí você consegue fazer com que esse preto, esse... Tu é ando tudo hoje, né? Não me diga! Aí você consegue fazer com que esse marrom fique mais fresco. Então vamos lá. Vamos rebobinar a fita aí. Oi, meninas, bem-vindos ao canal Luciane Caxias, que é o nosso livro sobre moda e o mundo da mulher. Se você juntar com tons vibrantes, vermelho, pink, laranja, amarelo, azul, cobalto, verde e bandeira, você tá abrindo esse verde. Refrescou? Talvez não. Então você vai usar essa combinação à noite. Quando baixou o sol aí, você usa essa combinação. Lu, eu quero usar grande de... Tons, pastéis, candy colors ou os neutros claros. Gente, não tem como não melhorar esse marrom. Não tem como não deixar mais leve esse marrom com essas cores. Simples assim. Gente, vocês usam marrom no verão? Vocês gostam da cor marrom? Deixa nos comentários aí. As mulheres acham que o marrom envelhece. Engraçado, o preto elas não acham isso, mas o marrom normalmente elas acham. Me falam o que vocês acham, se realmente vocês pensam isso. E se você induz uma ou um verão, curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas e lembra que muitas vezes você está assistindo ao meu vídeo, mas não está inscrita no canal. Então você vai ali, clica em inscrever-se pra fazer parte da nossa família aqui e aproveita e dá um joinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Fiquem por aqui no nosso canal e tem muito mais.